Alô galera, Barreira Formosa, região, do dia do momento passando aqui para avisar para vocês que na terceira semana de janeiro, estou organizando um bolão para arrecadar cestas básicas. Como vai funcionar? Eu ia fazer agora em dezembro para doar no natal, mas como o pessoal é que vão me emprestar o gado, os gados ainda estavam um pouco magros, então a gente resolvemos adiar para o janeiro. Então galera, eu queria que vocês marcassem sua agenda e fizessem uma força para vir para cá, acho que vai ser na terceira semana de janeiro e vai ser assim, vou tirar só o dinheiro da premiação e todo o lucro vai ser transformado em cesta básica para fazer doações. A cesta seria para doar agora no natal, mas cesta básica em qualquer data.